Equipe de raio em motopatrulhamento tático ali na região do Tijucal. Quando entrou no bairro, passando perto de um campinho de futebol, avistou a atitude suspeita. Acontece que ali, naquele campinho, os jogadores não estavam jogando bola. Eles estavam praticando o tráfico de drogas. E aí já sabe, né? O raio deu o bote, o bote foi certeiro e a casa caiu. E lá do Tijucal, da área do nono batalhão, as equipes de raio já estão apresentando os materiais. Aqui, gente, o entorpecente, três porções, substância análoga à maconha, uma porçãozinha análoga à cocaína e duas análogas à pasta base de cocaína. Ou seja, você tem até a escolha, né? O usuário, pessoa que está perdida aí no mundo das drogas, pode até escolher. Você quer um pó, jogador? Tem. Você quer uma pedrinha de pasta base? Tem. Quer uma maconhinha? Quer puxar um fininho? Tem também. Mas acontece que o raio foi lá e derrubou a casa, né? No campinho, se passando para o jogador. Mas acontece que ali, meu amigo, estava sendo realizado o tráfico doméstico. O tráfico formiguinha, né? Mas não adianta. O raio está de olho e a casa está caindo. E os quatro que foram detidos lá no campinho, né? Mas não estava jogando bola, não, rapaz. Não é jogador, não. Estava no campinho de futebol, lá no Tijucal, mas não é jogador, não. A informação é que esses três aqui, ó, são usuários. Detalhe, aquele no cantinho ali, ó, aquele jogadorzinho ali é menor de idade. Os outros aqui seriam usuários. Agora, o que pesa mais é contra você, jogador. Segundo informações, esse aqui é o jogador mais caro. Detalhe, você já foi preso recentemente, né, jogador? Não foi, não? Fala a verdade, jogador. Não estou te esculachando, não. Estou te perguntando. Mas já foi preso recentemente, lá no Pedra 90. Acusação de tráfico de drogas. Foi colocado em liberdade porque era réu primário. Você sabe que agora vai complicar para você, cara. Você não sai dessa vida, jogador. Eu pergunto, né, gente, porque assim, não cabe a mim julgar, né? A pessoa está aí, é a escolha dela, né? Mas, como eu disse, já tem a passagem, lá no Pedra 90, tráfico de drogas. Ficou preso, aliás, nem ficou, né? Está aí na rua. E agora, mais uma vez, agora ele sabe que a situação vai ser diferente. Não é mais réu primário. O Serinha de Prata está aí, ó. O jogador mais caro. Tentando desbaratinar ali no campo. Mais um detalhe, viu? Daquelas porções ali, segundo informações, eles acabam dividindo. Não fica tudo com o jogador mais caro. Eles dividem, uma com ele, outra com ele, outra com ele, para dar aquela desbaratinada. Quando a polícia chega, pega todo mundo. Não, eu sou usuário, senhor, eu sou usuário. Só tem uma pedrinha, só tem uma porçãozinha. Mas a polícia está de olho, meu amigo. A casa está caindo. Três usuários, um jogadorzinho menor de idade e o outro ali que é o jogador mais caro. A equipe Raio hoje, em pronto emprego, efetuando patrulhamento tático nas remediações do bairro Tijucal, teve êxito em visualizar alguns indivíduos, não é tudo suspeita, que é costumeiramente fazer tráfego entorpecente, próximo ao colégio, onde tem fluxo de gente, próximo a bares, próximo a campo de futebol. Imediatamente a equipe tentou fazer abordagem em ambos, tentaram sair do local, mas não conseguiram. Um deles ocorreu e tentou invadir uma residência, porém foi detido e foi feita abordagem e próximo a ele foram encontrados alguns invólucos de entorpecente. E, diante da situação, foram ambos conduzidos para a delegacia. As imagens Luiz Almeida, aqui Fernando Itamir, para a TV Cidade Verde.